Eu fui abrir um negócio de homem perto de... Nossa, a Daniela repete-se mais. Ah, Daniela, agora cê pediu pra levar um soco boletivo das mulheres, hein? Eu fui abrir um negócio de homem perto de... Abriu um negócio de homem perto de... Falei nada, a gente fala maluco, eu não tava maluco. Falou. Eu fui abrir um negócio de homem perto de... Aí calou-se. Ainda bem que ele não concluiu. Dormindo? Não. Falar contigo. Posso? Sabe que eu adoro você, né? E você sabe que eu não preciso falar com você como se fosse uma criança, né? Você é adulto, acho que você já sabe até do que eu vim falar, né? Do quê? Adoro você, né? Eu não esperava de maneira nenhuma escutar uma coisa daquela vindo de você. Pra mim é um comentário muito ofensivo. Aí eu posso falar, eu como mulher me doí. Mas Flay, tu sabe... Você não chegou a concluir. Mas no sofá todo mundo entendeu o que você quis falar. Foi um comentário assim, que pra mim não esperava de você. Muito nojento o comentário. Comentário assim, que se é outro homem, eu berro na cara na hora. Mas eu gosto de você e eu não consegui ter essa reação. Mas assim, eu acho que se você expôs esse pensamento, você tem que só ressignificar isso aí. Tá bom. Porque eu não espero isso de você. Tá bom. E assim, acho que todo mundo ficou bem chocado com você. Não consegui guardar isso pra mim. Tá. Obrigado. Faz. Eu não tenho essa imagem dele de jeito nenhum. A Marcela também não desceu não, eu acho, né? Não sei. Também se ela passar a mão na cabeça de uma coisa dessas, pra mim não faz sentido nada do que ela fez até agora. Bom dia, pinguinhos! Tudo bem com vocês? Então, preciso falar aqui uma coisa importante. É... Eu não sou tão radical assim, tá? E eu preciso pedir pra vocês que gostam de mim, que também não sejam tão radicais assim como o Dan. O Dan não tem maldade no coração e ontem eu tive um momento de muito estresse naquela situação ali. Acho que ele foi sim bem desnecessário, fez um comentário machista, mas que não é tão radical assim, tá bom? Ele não tem maldade no coração e se eu não tivesse tanta certeza disso eu não teria ficado tão irritada. Mas tá tudo bem, a gente já conversou, ele já pediu desculpa pra todas as meninas que se sentiram ofendidas e já tá tudo certo. Dan? Sobre você? Muito magento que ele falou. Ah, sabe o que eu falo? Muito magento, velho. Tô pensando aqui se fosse qualquer outro homem, eu teria berrado na cara deles. Não, sério, pensa isso e outro homem fala isso. Não, foi... Foi magento, foi magento. Foi. E eu não sei o que fazer. Mas eu acho que a Mara vai conversar com ele. Ah, mas eu não tenho o que esperar ninguém falar, é isso que eu tô pensando, entendeu? Entendi. Entendeu? Por que é que eu tô assim? Porque é uma pessoa que eu gosto, que eu não esperava e eu tô assim. Até a Marcela ficou assim. Não, eu também fiquei. Eu fiquei... Também não gostei. Caralho, se ele pensa isso... O que é que eu penso dele? Eu até saí, você viu, né? Se o pensamento dele é esse, Mário... Ele pode... Não sei o que ele tá... Eu sou machista, chocou todas nós porque a gente nunca esperava de você uma frase machista. Tá? Então tá, tá bom. É isso, é só... Eu sei que... Só queria saber isso, cara. Só queria saber isso. Não... Não, não quero. Desculpa chorar, só queria saber isso. É que me machuca muito, muito, muito falar uma coisa que... Tudo bem, não precisa te machucar assim. Porque todo mundo entendeu que foi uma frase de um lugar ingênuo e de um lugar bobo.